Olá, você está mais uma vez conosco aqui num espaço que a gente chama de JR News Talentos, um espaço que é reservado para o melhor da música que é apresentada aqui no Jornal da Record News, que sempre vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às nove da noite. E o nosso Talentos, no sábado e também no domingo. Bom, hoje nós trouxemos aqui um bando, desculpe, um bando não, uma banda, ou melhor, um bando de fanfarrões que tocam instrumentos exóticos e trazem música celta, que está muito ligada à música lá na terra da Escócia. O grupo deu certeza que você vai adorar. Eles se chamam Terra Celta e o pessoal realmente é animadíssimo. Veja aí. Essa é a parte da história que era pra gente não saber entender, mas pra sempre não vale mais me convencer se um conto de fadas atual. Passar no jornal, no seu nome, pode apostar, meu amigo, se deu tudo errado no final. A Bela e a Fera, esse lindo casal, com fotos na coluna social, a Bela com sua beleza, a Fera e sua riqueza, e um monte de grana na mão, é a sua varinha de condão. Abra, cadabra, alacaçã, vendida, mais uma ilusão. A Branca de Neve casou com um anão, cinderela, foi pro pancadão, e a Bela, adormecida, tomou um chó pra deitar, porque não queria acordar nesse mundo maluco do jeito que tá. A gente acaba dormindo, antes da história acabar. A Branca de Neve casou com um anão, cinderela, foi pro pancadão, e a Bela, adormecida, tomou um chó pra deitar, porque não queria acordar nesse mundo maluco do jeito que tá. A gente acaba dormindo, antes da história acabar, a gente acaba dormindo. Antes da história acabar, a gente acaba dormindo. Antes da história acabar, a gente acaba dormindo. Mas não sei porque ainda prefiro acreditar, que um pouco de mágica, sorte ou fé, ajuda muito se quiser. Um final feliz, como poucos por aí. É tanta gente igual, tanta história sem final, mas não sei porque ainda prefiro acreditar, que um pouco de mágica, sorte ou fé, ajuda muito se quiser. Um final feliz, como poucos por aí. É tanta gente igual, tanta história sem final. A Bela, vai já! Música 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 É o senhor, obrigado por terem vindo, por ter trazido aqui o conjunto Terra Celta. Eu que agradeço pelo convite, a gente está super feliz de estar aqui e bem contente de estar podendo mostrar o nosso trabalho, uma rede nacional, eu que agradeço. Queria que você deixe o nome da rapaziada que está aqui em cima. Claro, claro, claro. Começando ali com o nosso violonista e buzooker, esse instrumento adaptado da música grega para a música irlandesa, Eduardo Brancalion. Brancalion, ele é do Exército Brancalion? Brancalion. Ah, Brancalion. Não, achei que ele era o exército. Ele de Zerdô. Zerdô. O que eu falei? O Exército Brancalion deve ser... Fazia parte, mas de Zerdô. Caiu uma flauta. Fazia parte. Essa aqui é uma Tim Wiesler. Essa é uma Tim Wiesler. É porque eu li o Relize, então eu não sabia não. Essa é uma Tim Wiesler. Uma flauta tradicional irlandesa, é bem comum na Irlanda, assim. E o molecada começa a tocar isso aqui com três, quatro anos de idade. Ah, eu não conhecia a primeira vez que eu vi. E o companheiro? Aqui ao meu lado, o nosso grande sanfoneiro, a Rigo. A Rigo. É que está aqui no CD, a Rigo's History é a história dele? A Rigo's History é uma história verídica que aconteceu. A gente é uma história de superação, amor. A Rigo passou muito perrengue lá em Londres e acabou se superando, na verdade. A música ajuda... Porque quando eu li aqui eu achei que era o Rigo Barnabé. Não, é essa figura aqui. Ah, é essa figura aí? Não é o Barnabé. Não, mas é essa figura aí. Tá certo. Bom, aqui... Aí do lado direito. Do lado direito. Na ala direita. Na ala direita. Na ala direita. Está o nosso multi-instrumentista, ele que, na verdade, ele não é desse planeta. A gente resgatou ele de uma cápsula espacial. Aliás, nem ele e um monte de cheiro do Congresso Nacional também não é desse planeta. Também não são, mas ele veio de um outro planeta. Aqueles deputados e senadores devem estar em outro planeta. O dele é mais longe ainda. Mais longe ainda. Mais longe ainda. Ele é, na verdade, uma mistura, um mix de um Ewok com o Predador. O nosso multi-instrumentista no banjo e no heardgurde aqui, Edgar Nakandakari. Certo. E ali, tocando o baixo, o nosso baixista, o Brunão. Claro. Faltou um, que é o nosso baterista, que ele não pôde vir, que é o Luiz Fernando, que faz a bateria e a percussão. Então, vamos dar um alô para ele. Luizinho, ó. Luizinho, você me paga, meu. Você tinha que estar aqui. Ele vai ver só na próxima vez que vai te acontecer, viu, Luizinho? Eu não sei quando vocês falam Luizinho, assim, eu falei, pô, o cara está perrado. Tem isso. É o senhor. Essa primeira música, como chamou essa que vocês apresentaram? Essa primeira música, na verdade, é a nossa última música, é a nossa mais nova composição, que a gente já vem trabalhando ela há algum tempo. Chama Era Uma Vez. Está aqui ou não? Está aí, está no nosso CD e no nosso DVD também. E traz uma terceira fase da banda, onde a gente tem explorado outros assuntos nas nossas composições, ela fala uma visão um pouco mais adulta dos contos de fada. Eu vi, eu vi, eu vi. Para onde ela foi? Pancadão? A Branca de Neve, a Cinderela foi um pancadão e a Branca de Neve casou com um anão, né? A gente imagina um casal bem bonito aí. E a Bela Adormecida até um chazinho tomou para não acordar. Tá bom. Podemos ouvir mais uma ou não? Claro, claro. Vamos ouvir mais uma. A gente vai fazer uma outra canção, que agora vamos mudar completamente a textura. A gente vai fazer uma canção que é, na verdade, um brinde ao domingo de alguns brasileiros. Chama Ressaca. Ressaca? Entendeu. Olá? Hoje eu tenho mil motivos pra comemorar Essa caneca cheia, vazia, vai ficar É tanta alegria que não cabe no copo Daí já mando logo outros pra sair do fogo E se eu levantar pro bar eu vou voltar A essa Ressaca é lá que eu vou curar E se eu levantar pro bar eu vou voltar A essa Ressaca é lá que eu vou curar E se eu levantar pro bar eu vou voltar A essa Ressaca é lá que eu vou curar E se eu levantar pro bar eu vou curar A essa Ressaca é lá que eu vou curar E se eu levantar pro bar eu vou curar E se eu levantar pro bar eu vou voltar A essa Ressaca é lá que eu vou curar E se eu levantar pro bar eu vou voltar A essa Ressaca é lá que eu vou curar Que Ressaca, o cara devia estar com a cabeça daquele jeito É o senhor, de quem foi a ideia de fazer essa montagem da banda com esses instrumentos e essa caracterização que vocês têm? A ideia na verdade partiu de... Eu preciso falar no microfone aqui? Não, não, você pode falar no microfone, não tem retorno, mas o pessoal está de ouvir Bom, essa ideia partiu de algumas pesquisas que a gente fez quanto a caracterização A gente não queria nada muito óbvio no nosso som, assim, nada que fosse remeter-se, por exemplo, ao lance medieval Da gente se vestir que nem guerreiro viking ou... Guerreiro viking com aqueles chapéus também É, aqueles capacetes, a gente até adotou esse tipo de caracterização no início da banda Mas a gente queria uma linguagem visual que transmitisse essa mistura caótica que a gente faz da música celta Com a música brasileira e outros estilos europeus, como a música francesa, a música cigana, a música judaica E a gente achou essa... Mas quem aumentou disso? Na verdade, sim, eu criei a banda, mas a gente... Essas ideias malucas saem da cabeça de todo mundo aqui Eu digo, porque pra conhecer um pouco de música celtica, música judaica, tem que ter uma cultura musical, né? Ou não? Sim, sim, assim, a gente pesquisa bastante Eu já fui pra alguns festivais na Europa, assim, pra fazer essa pesquisa em loco mesmo, assim, né? Assim, você vai se propor a tocar música irlandesa, assim, é obrigação ir pra Irlanda, sentar com os caras e entender Como que eles tocam, qual que é o sotaque deles Essa pesquisa a gente faz bastante Hoje tem muita facilidade por causa da internet, mas quando a gente começou não tinha tanta facilidade Então eram CDs que um passava pro outro, tunebooks que a gente comprava Aí só pra terminar, essa caracterização, ela vem de um estilo da ficção científica chamado steampunk Que é um estilo que data do final do século XIX Onde se, onde a steampunk Tem alguns filmes que são feitos nessa linguagem, nesse estilo, com a Liga Extraordinária O Sherlock Holmes A Wide, Wide West com o Will Smith Então são filmes que misturam O próprio De Volta para o Futuro 3, né? Aquela locomotiva é um dos grandes símbolos da cultura steampunk Onde se misturam máquinas a vapor, fazendo viagens no tempo Submarinos malucos Júlio Verne é um grande expoente dessa O steam, aí é o que? O vapor? O steam punk é vapor, exatamente Então assim, ele vem por causa que As máquinas a vapor fariam coisas impossíveis pra uma máquina a vapor fazer Então assim, ele mistura Parece uma gigantesca máquina Parece uma gigantesca aranha Uma vida a vapor, inclusive Então a gente adotou essa caracterização Juntando também com alguma caracterização da cultura celda Como os quilts e outros acessórios Muito, muito interessante Ficou muito, muito interessante Agora, tem um toque de humor ou não? Sim, sim A gente tentou ser sério, mas Mais uns 10 anos Foi desastroso Mas eu acho que tem um Tem, tem É uma característica bem Até a primeira música que a gente tocou A Era Uma Vez Ela é uma música mais sóbria Mas ela tem esse toque de humor Até quando eu explico Pro público, né? Pra eles cantarem juntos A hora que eu falo assim A Branca de Neve casou com um anão Eles já dão risada Então assim, tem esse toque de humor É um toque bem presente no nosso trabalho Que reflete a personalidade Do grupo De todos nós Bom, nós voltamos então aqui A segunda parte Do nosso programa Que é o JR News Salento E hoje a gente está aqui Com uma banda bastante diferente Você viu pela primeira parte Que o pessoal realmente é irreverente E é conhecido com o nome De Terra Celta Você se percebeu também Mas pessoal É um pouco sarcástico, né? Especialmente pra falar De problemas do dia a dia Embalado por um ritmo Que utiliza elementos De música Celtica E olha, eu fiquei bastante Surpreso Pela facilidade Com que esse pessoal Fala inclusive Da realidade brasileira Não só da realidade musical Mas da realidade sociopolítica Do nosso país Mas como isso aqui É um programa de música Vamos aí com o pessoal Do Terra Celta Com vocês Arrigos e Estorino Um, dois, três, quatro 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 Em sério É pra tudo ficar difícil Pra tentar a minha vida melhorar Em casa já são três Carro do rio E a mulher disse Mais um praxé Eu resolvi Eu não vou ficar parado E uma passagem pra Inglaterra Eu vou comprar na tentativa Vai mudar a minha vida Eu resolvi O atlete que trouxar Eu tô parado É na esquina Da ok Com a don't walk E bem aqui na minha frente Tem um baita relojão E tem homens no saia E os carros doutam a outra mão Ai que saudade tá batendo O calor do meu sertão E o trabalho por aqui é tão corrido É muito prazo É dinheiro pra limpar Mas quando o money briga no final do dia Cozando assunto Esforço compensar Complicado daqui é entender O que o povo pretende te falar E todo mundo fala meio engasgado E eu faço cheia E só fico calado Que eu tô parado É na esquina Da ok Com a don't walk E bem aqui na minha frente Tem um baita relojão E tem homens no saia E os carros doutam a outra mão Ai que saudade tá batendo O calor do meu sertão Vamos dançar Já deu pra mostrar Ô é o senhor Esse relogião que ele viu lá É aquele É o Big Ben Ah Big Ben Pô pensei que fosse um relogião Falou relogião Falei Carro na contramão É carro na contramão É ou não Doideira Doideira Que lugar é esse que o Arrigo foi parar então Ele foi parar lá em Londres Lá em Londres É na fria cinzenta Londres Assim eu sempre brinco que Um dia ele tava ligando daquela cabine Não, não é essa brincadeira É outra Ele tava ligando daquela cabine telefônica Aquela vermelha É muito bonita E a sua mulher perguntava Arrigo, onde tu tá, homem? Onde tu tá, homem? Arrigo, sem saber o nome daquelas ruas Berkeley, Street, St. Church Ele olhou um sinal verde na frente dele Que dizia Walk Na esquina desse sinal verde Estava um sinal vermelho De luminosidade semelhante Que dizia Don't Walk No auge dessa inteligência maravilhosa Ele concluiu que estava na esquina da Walk Com a Don't Walk Excessão E acertou ou não? Acertou Ele acerta sempre Acertou Porque acertou A banda tem quanto tempo? É o senhor de existência? Nós temos oito anos de banda Vamos pra nove Vocês vieram do Paraná? Fora ele De Londrina De Londrina Viemos de Londrina É, abençoada Londrina Então, ele foi pra Londrina O senhor de Londrina As coisas se encaixam As coisas se encaixam E a proposta da banda mudou ao longo desses oito anos No começo a gente tinha até outra formação A proposta era tocar música celta tradicional Hoje a gente não trabalha com música celta tradicional exclusivamente Ela é uma das influências do nosso trabalho E os shows começaram a tomar um caráter mais festivo E a gente viu a necessidade de estar fazendo músicas em português Pra que o pessoal cantasse junto Pra que a gente trouxesse o público mais perto da gente Então a gente resolveu Começou a compor em português A formação da banda mudou Entrou o Eduardo Entrou o Bruno E assim Com esse trabalho Com essa proposta A gente tá com cinco anos aí Lutando Na estrada Pra espalhar o vírus Dessa alegria bacana Pelo Brasil Vocês têm viajado pro exterior também ou não? Voltaram lá pro banho avião ou não? Pro exterior nós nunca fomos Inclusive você se quiser convidar a gente Pra ir pro exterior Estamos aceitando Pra Santa Catarina, por exemplo? Santa Catarina A gente aceita ir pra qualquer lugar Assim, pra tocar É uma coisa que a gente faz Como é que o pessoal acha vocês Pra... É uma excelente pergunta A gente tá com uma página No Facebook Que é Terra Celta Londrina E a gente tem que chegar A 100 mil curtidas nessa página Quanto? 100 mil curtidas Estamos em 14 ou 15 Então tem muita coisa assim Se chegar a 100 Um vidente Não, depois dessa apresentação aqui Vai ser moleza É Que a gente Acontece iria alguma coisa Muito legal Na nossa vida Que eu não sei o que é Ô João, botar ele no Face No Face Nosso Face aí, tá Tira a foto Botar no Face Então você acha a gente no Facebook Que é hoje Acho que a maior ferramenta De comunicação Que existe na internet Também tem o nosso site Que é www.terracelta.com.br Onde você pode baixar Os nossos dois primeiros CDs E logo vai poder baixar De totalmente grátis Você pode baixar Copiar Falar que foi você que fez O importante é colocar Essa música pra tocar Eu costumo falar assim Tem tanta porcaria tocando por aí Bota mais uma Que tá tudo certo Ô Elcio Além de música Você tem roupa também Não, não, né Isso é um plano que a gente tem A gente tem uma procura Uma procura muito grande Pelos quilts, né Então a gente já tá começando A fabricar os nossos quilts Alguns já estão prontos E a gente quer montar uma loja Uma plataforma de venda De vendas virtuais Sim Você vai poder comprar quilts A gente quer também Ver esquema de importação De alguns instrumentos Que a gente toca Que o pessoal também procura Como as tinguiços Banjo Então assim A nossa ideia Mais pra frente É montar mesmo Essa plataforma Pra que o público Tenha acesso A esses instrumentos A essa cultura Que é uma cultura Que tá tão Tão presente Tão fácil hoje De você, por exemplo Comprar É uma cultura distante Da nossa, né É uma cultura distante Da nossa No época dos Estados Unidos Para os americanos Mas pra nós É bastante distante Eles estão divulgando Uma coisa lá Eles Bom, eles nasceram Nessa cultura Lógico Colonização irlandesa Escocesa E inglesa Mas na verdade Assim, hoje Tá muito próximo Você conseguir isso Só precisa saber o canal Mas hoje Por exemplo Você vai comprar um instrumento Você tá a dois cliques Do instrumento Coisa que há alguns anos Era impensável Sem dúvida Na minha primeira viagem Para a Irlanda Eu trouxe o banjo Para o Edgar Eu trouxe alguns instrumentos Que a gente equipou a banda Foi no contra-banda Ou não foi no contra-banda Não Foi direita Ah não Foi Foi tudo certo Foi debaixo da cartola Foi debaixo da cartola Levantou a cartola Caíram dois banjos No jão Fala Sui, Sui Já tava aí Vem lá que tem Vem lá que o pessoal O pessoal da receita Tá vendo esse negócio aqui Vem lá Mas foi tudo certinho Foi tudo certinho Olha Eu Queria pedir Posso pedir uma música Tradicional? Claro Pode pedir Quer dizer Eu posso pedir Se vocês vão atender Eu não sei A gente atende Pode ser Pode Vamos pedir Porque sabe que a gente Precisa melhorar um pouco A nossa cultura musical Vocês vindo aqui A gente melhora Vamos fazer Eu vou deixar até você Escolher Se você quer ouvir Uma música tradicional Da Irlanda Ou da Escócia Bom Como eu não conheço Nenhuma das duas Você escolhe Eu conheço pouca coisa Quase nada Eu vou mostrar então Uma música que o público Já conhece É uma música chamada Scotland the Brave Ela ficou bem famosa No desenho do pica-pau Ah, no desenho do pica-pau? Pô, aqui a Record Passa o desenho do pica-pau Toda hora Então já deve ter Passa muito aqui O desenho do pica-pau E a gente fez um arranjo Juntando com Uma música tradicional Judaica Chamada Ravana Aguila Ravana Aguila Até eu sei Porque o maior Do lado é se na roca Aí o pessoal De vez em quando Toca a roca Ravana Aguila lá Então vamos lá É um secretismo religioso Isso ou não? Na verdade Na verdade não É só uma provocação Não, de maneira alguma A gente nunca provoca A gente sempre homenageia E uma dessas homenagens Foi ter juntado Essas duas canções Que estão no subconsciente Do pessoal Então manda bala Star Wars Star Wars Amém. 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 Amém.